Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, saúdos a todos e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo particular os doentes, os que se sentem mais sós, os presos. No passado domingo, começámos o caminho sinudal em todas as dioceses e fomos convidados a promover mais diligentemente a comunhão entre todos, a participação viva e empenhada na vida da comunidade e a abrir-mo-nos à missão a que somos chamados. Vivemos também nestes dias a Semana Nacional de Educação Cristã. E na nota pastoral para esta semana é-nos recordado que o tempo que vivemos é sobretudo um tempo de esperança, de abertura ao futuro, na redescoberta da originalidade da missão e de novos caminhos para a realizar. Não tenhamos medo de mergulhar no interior dos diferentes contextos em que vive a humanidade e de pensar e percorrer o caminho juntos. Confiemos neste dia ao Imaculado Coração de Maria todas estas intenções, o caminho sinudal, todos os educadores, todos os jovens e adolescentes e crianças que de modo direto são objeto deste cuidado da educação cristã. E juntamente com estas intenções coloquemos as nossas, as de cada um de nós, aquelas que hoje queremos colocar no Imaculado Coração de Maria. Meditamos os Mistérios Gloriosos do Rosário e no primeiro mistério a Ressurreição de Jesus do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Confiemos a Nossa Senhora o nosso desejo de sermos homens e mulheres de fé, gente cristã que vive na luz do ressuscitado. E como santos pastorinhos, deixemos-nos envolver por essa luz que nos revela quem somos e nos far descobrir e amar o dom que recebemos no batismo, de modo a como eles nos sabermos oferecer a Deus em todas as circunstâncias. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Enviai sobre nós, Senhor, enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, enviai sobre nós, Senhor, enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu, do Evangelho de São Lucas. depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Peçamos à Nossa Senhora a graça de um coração humilde e confiante, sempre aberto à esperança que nos anima a não desistir diante das dificuldades, porque nós renascemos para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, abençoou-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No terceiro mistério meditamos na vinda do Espírito Santo Do livro dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar De repente ressoou, vindo do céu Um som comparável ao de forte rajada de vento Que encheu toda a casa onde eles se encontravam Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo Que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar outras línguas Conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem Este lugar da cova da Iria em que nos encontramos Tem sido e continua a ser para a Igreja e para cada um de nós Um verdadeiro lugar de Pentecostes Com Maria aqui acolhemos o Espírito Aqui sentimos a nova linguagem de Deus A habitar a nossa vida O dom do Espírito Santo É o primeiro dom do ressuscitado à sua Igreja Aqui reunidos acolhemos esse mesmo Espírito E pedimos à Mãe do Céu Que nos permita falar sempre as novas línguas do amor Da comunhão e da fraternidade De modo a estarmos disponíveis para a missão Neste mês missionário Aceitemos a graça de sermos chamados e enviados E ao mesmo tempo confiemos a Nossa Senhora Todos os nossos irmãos e irmãs Que pelo mundo fora se fizeram ao largo Para anunciar o Evangelho em todos os lugares Rezemos por todos os missionários e missionárias Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ó Maria concebida sem pecado Ó Maria jewelry Didad e de alegria yi espírito de paz De paciência e benignidade E de felicidade E espírito de paz E de paciência e benignidade our Envilai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito No quarto mistério meditamos na Assunção de Maria ao Céu da Carta aos Colossenses Já que foste ressuscitados com Cristo procurai as coisas do alto onde está Cristo sentado à direita de Deus aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar então também vós vos manifestareis com Ele em glória Maria elevada ao céu continua a acompanhar o caminho da Igreja que Jesus lhe confiou Peçamos a Nossa Senhora por toda a Igreja para que pastores e fiéis unidos no amor da Santíssima Trindade e firmados na fé inamorável de Pedro cresçam na unidade que Jesus pediu ao Pai que todos sejam um para que o mundo acredite Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Oh Maria concebida sem pecado Oh meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Espírito de bondade e de fidelidade Espírito de mansidão e de temperança No quinto mistério meditamos na coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra do livro do Apocalipse Depois apareceu no céu um grande sinal uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça Ao contemplarmos Maria como Rainha entreguemos ao seu cuidado materno a realidade do mundo em que vivemos confiemos-lhe as nossas famílias as grandes causas da vida da educação e da saúde da paz entre as nações confiemos-lhe os doentes e todos os que generosamente se entregam para aliviar sofrimento e curar por todos os que mais sofrem e experimentam a solidão e a angústia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça sem pecado Oh meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Oh meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Rezemos pela paz no mundo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Rezemos pelo Santo Padre Francisco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Salve Rainha Mãe de Misericórdia Ave Maria cheia de graça o nosso salve a vós brilhamos o que nós nos sentiremos a vós brilhamos e a vós brilhamos e a vós brilhamos a vós brilhamos e a vós brilhamos a vós brilhamos e a vós brilhamos a vós brilhamos a vós brilhamos e a vós brilhamos 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 bendita sois vós brilhamos entre os vós brilhamos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Amém 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 Amém